Menina, eu tô sendo quase que quase sua personal shopper O vídeo do mês passado de garimpando looks em loja de fast fashion Que tem no Brasil todo, tipo, sei lá, Riachuelo, René, Marisa Foi o maior sucesso E nesse aqui, inclusive, eu fui lá na Lapa Que é tipo o 25 de março pra quem é daqui do Salvador Mostrando os looks mais baratos ainda Então, nega, tu vai até o final desse vídeo Porque só tem dica lá, cara, você vai fazer com a babadeira Pra tá arrumada e estilosa E já lhe adianto onde, em qualquer loja que tu com a coleção melhor Uma loja tá meio caída assim E fiz logo um completo, serviço completo pra vocês, viu? Então, vamos embora Essas filmagens nas lojas eu fui em duas semanas diferentes Pra tentar pegar o máximo de mudança de coleção diferente pra vocês Mas a dica de ouro que eu já vou dar aqui logo no começo do vídeo pra você é Observe qual que é o estilo da sua cidade Por exemplo, aqui em Salvador é calor Então a galera não absorve muito roupa de frio Roupa muito estilosa, muito tambrezinha, muito diferentona Roupa da moda, o pessoal do Salvador não absorve muito ainda Então, sempre no final do mês, na troca de coleção Essas peças mais diferentonas entram na promoção Então, tipo, miga, tinha bota Que quando eu fui no shopping mês passado tava de 300 reais E esse mês tava vendendo de 29 reais Então, fica de olho na troca de coleção que tu vai se dar bem E a Riachuelo também tá com aquela área de promoção, ó Várias peças remarcadas É bom dar uma garimpada que sempre dá pra fazer uma chave no Mara Eles são separados por remuneração E na área masculina você também encontra peças em promoções Tanto pra você quanto pro seu boy, né? Porque eu já ensinei pra vocês a usarem roupas mais polínicas e de looks femininos E a nova coleção da Riachuelo tem com muito floral, muito vichy Muito aqui de cola, camisas cortadas, como eu já ensinei pra vocês Obviamente esse look não combina com essa blusa, essa saia Eu tenho 36, acho que ficou um pouco folgada aqui na cintura Eu apertaria mais ela até assim, ó Eu apertaria um número menor Mas eu gostei do modelo Com salto, acho que ficaria bonito 100 reais Pelo tecido, achei caro Gente, ó esse vestido Tá 89,90 Preto básico Achei ótimo, aquele pra você terminar pra vida, sabe? Ó, e uma dica Aqui na Riachuelo Esse lado aqui tem as marcas mais contemporâneas Mais jovens, adultas Então é mais social Mais arrumadinha, sabe? Tem essa marca aqui, ó A Calro Urban É bem arrumadinha Você vê como essas calças não tem, esses números não tem modelagem certa, né? A saia é 36, ficou folgada Essa calça aqui é 40 E ficou justa Sendo que meu número normalmente é 38 Eu peguei ela 40 pra ela ficar mais folgadinha Estilo mão de jeans Mas ficou certinho no corpo Você vê, né? Esse aqui tá sendo que engordou, que emagreceu Mas é só numeração que tá errada Tá rola já louca, fica balando com a minha cabeça, tá vendo? Tem que vestir que tu achou uma graça Mas eu acho que pra isso não compensa não Mas achei ele bem lindo O ponto é sido bem bom Vestir esse por cima Só pra ter uma noção dele como ele fica no corpo Eu acho que ele não fica muito bem não Porque ele fica sem formato direito Ele nem é todo solto Tá vendo que ele faz assim no corpo Mas eu acho que ele tem que dar uma deformada Porque ele nem fica solto Nem fica acenturado Gostei da estampa Eu usaria com blusinha branca por baixo Eu não conheço Ou até sem a blusa mesmo Mas... Acho que não combina muito não Achei que parece bem desse top Que o corpo de outro ia ser bonitinho É R$19,90 Básico Gostei da cor Isso é muito assim Com o bico aparecendo Ele é com uma calça mais alta Ou uma saia Essa calça é minha da Rereita Mas... Acho que eu vou levar Gente, quando eu procurava coisa preto e branco pra comprar Nunca achava Agora a Riachuelo tá com uma coleção inteira De roupa de cama preto e branco Gente, olha isso aqui Ah, dica extra, tá? Quer comprar roupa de cama A Riachuelo vende nos precinhos Mara E sempre tem umas... Pras Megas Fitness, ó Várias calças de academia Das grandes Das pequenas Eu peguei uma dessa aqui, ó Tá R$19,00 Na Riachuelo eu comprei também esse copo aqui Que agora eu tô fitness Agora eu não contei pra vocês Não contei No primeiro vídeo da série De setembro eu contei pra vocês Comecei a fazer aula de dança E voltei pro Pelatis Então eu tô muito fitness E aí eu comprei essa garrafinha Tá de R$19,90 E tinha uma que tá colecionando Harry Potter Que tava acho que R$40,00 Achei um pouco mais caro E perdi essa aqui Minha que eu sou bonitinha E tava mais barata Dica de Migas aqui Não é dos mais baratinhos Mas eu tava procurando muito Sutiã assim Então talvez eu me estivesse procurando Que é esse sem bojo Tipo, sem enchimento Aquele só é esse tecidinho assim Que eu tô tomando birra de sutiã com bojo E ele aqui do lado dele é de telinha Então pra usar com camisa mais aberta Assim, mas estamblerzinha estilosa Fica ótimo E ele é daqueles que tem rendinha Aqui do lado também Ele foi R$35,90 Na Riachuelo Eu compro muita roupa de academia Em loja de bairro Aquelas de R$10,00 Tudo por R$10,00 Na Boca do Rio tem uma loja Que é tudo por R$9,90 Eu comprei várias calças lá Mas tem que olhar bem Porque às vezes ela parece ótima Mas quando você bota a mão e estica Ela fica transparente Não vai dar pra ver sua bunda Sua coçinha toda Então faz o teste Pra ver se esticando Ela não fica transparente Se não ficar a mão Se joga Mas aí dessa vez Eu comprei lá na Riachuelo Porque como eu já falei pra vocês Eu tenho um cartão presente Da Riachuelo todo mês E aí eu fiz a festa E eu peguei esse top branco Aqui pra poder combinar Com todas as minhas roupinhas Tava de R$35,90 Tem um bojozinho aqui pra sustentar Eu peguei o tamanho P Mas eu acho que era pra pegar do M Peguei essa calça Na área de remarcados Olha como ela é linda Preto e branco Não sou dessas floridonas não E ó Fiz o teste pra ver se esticava Não esticava E o melhor R$19,00 amor Já fiz um vídeo aqui no canal De como você usar E customizar camisas masculinas Naquele estilo bem Kylie Jenner Tumblr Blogueirinha Enfim Ou usar as camisas normais Sem cortar mesmo Do jeito que ela vem E essa aqui É uma camisa masculina Que eu achei maravilhosa Também peguei na área de promoção Bem cara de fit dance Tava de R$39,90 E eu paguei R$29,90 Na área masculina Também tem essa área de promoção Blusão Eu amo blusão Que cobre a periquita Porque eu não gosto Eu odeio Não suporto Ir malhar Fazer atividade física Com periquita Toda atorchada Parecendo McDonald's E aí eu gosto De sempre cobrir Então eu peguei esse blusão basicão Soltão mesmo Levisíssimo Por R$29,90 E ele era R$49,90 Mas sinceramente Eu acho que em lojinhas de bairro De R$10 Se encontra dessas roupas aqui Facilmente E na promoção também Ela já era baratinha Ela era R$19,90 Mas eu paguei R$15 Peguei uma blusinha branca Pra usar tanto no dia a dia Quanto pra ir pro Pilates Pra malhar também De todas as lojas de fast fashion Com certeza Que tá com a melhor coleção É a C&A Amei Esse vestido E esse cinto vermelho Amei E na C&A Também tem aquele esquema Que eu falei pra vocês Um lado é mais formalzinho Chique, casual E do outro lado É mais estilosinho Ó Tem calça pantacu Ai, amei essa blusinha E as estampas Dessas camisetas da Renner Estão a cara Das camisetas Da Forever Estão custando R$29,90 E eu amei a de cacto Olha aquela ali que linda Amei todas Quem sinta Fazer toda a diferença Nesse look aqui E eu marcar mais a cintura E fazer uma linda preta Aqui Vermelha Até ficar Mas pelo preço Eu super levaria Só não vou levar Porque isso aqui Quando passa na máquina Vai abrir um buracão Então pra quem gosta De buracões Vale a pena Esse look com salto Ficaria calçudo Ficaria calçudo Olha o top Da Vermelha Com a tal mesma jaqueta E a calça da frente De tipo corino E o atraso normal Você que veste bem Não 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 O mesmo top Com esses shorts A gente vai ser uma graça Bem cara de Zara E o preço Com a Zara também Então ela deixa muito fofa Socialzinho Essa loja é a Rukart Aqui do Shopping Norte Mas ela tem também No Shopping Bela Vista E se não me dizer Vamos falar do Shopping também Mas o Bela Vista E o Norte Com certeza Sobre dessa loja Que é uma do Program Que é tipo 60.0 Com promoção E parece que é Não sei se não me entende Parece que é plus size Pelo menos Pelos manequins E pelos modelistas Eu adorei É plus size Sem ser moda brega Moda feia Sabe Como normalmente O povo faz Pra quem sempre Me pede indicação Onde comprar roupa de festa A loja Impressão Digital Tem várias roupas massa Olha esse macacão Que lindo E vale a pena Pra comprar E usar Tipo Muitas vezes Ou comprar Pra um preço Mais barato E revender depois Em lojinha Tipo Enjoel E tal Mas tem várias roupinhas Da moda E lá no fundo Sempre tem umas promoções Tipo Vestido Pro 69 Olha esse macacão Que lindo Enfim Vale a pena Dar uma olhadinha Tem umas roupas Mais arrumadas Gente Essas lojas Que eu tô mostrando É logo saindo Do shopping Piedade Pra quem vai subir A Lapa Ali Pra ir pra Avenida 7 Sério Vão andando Bem devagarzinho Ali Indo loja por loja Porque tem muita roupa Da moda Plus size Normal Não plus size Tendência Campanha velha Sério Eu fiquei assim Indignada Com os preços Muito mais baratos Do que no shopping Vários de 10 50 Tem calça de 30 Short de 20 Sério Vão com o tempo E passeio por lá E essa loja de preço único É no Beco das Folhas No mesmo Beco Onde eu expliquei No vídeo passado De comprar maquiagem Baratinha E eletrônico também Esse vídeo Deveria ser dicas De compra baratinha Outra dica é Aqui em Salvador Tem um outlet premium Na Estrada do Coco Na verdade E uma dica Que só quem trabalha lá sabe Dia de semana As peças são mais baratas No ano inteiro As peças são 80% Mais baratas Lá no outlet Tudo é de 50% 80% Mais barato Do que nas lojas Oficiais E nos shoppings normais Só que dia de semana O desconto é ainda maior Então aproveita Eu entrei na TNG Tava com promoção De 4 camisas masculinas Por 100 reais Aí eu fui olhar assim Olhando o negócio ali Passei coisinhas pra mim também E aí eu comprei essa calça Listrada De alfaiataria Risca de giz Sei lá qual é o nome Veste muito bem Gente, não tenho bunda Mas ela me deu bunda Acredite E ela veste muito bem Social, arrumada Pra qualquer ocasião Acho que eu paguei 49,90 Sendo que ela era 100 reais E eu tava procurando Há meses Meses, meses, meses Essa jaqueta aqui Que é uma jaquetona Bem oversized Essa aqui é masculina Peguei o tamanho P Porque ele é bem oversized Bem grandona mesmo E foi 79,90 E foi jeans tipo Jeans bons, sabe Jeans grossos Que vai durar muito E enorme Do jeito que eu queria Então assim Valeu super a pena Gente, esse mês Eu entrei na Lida Pra fazer garimpo também E eu me surpreendi Como que os sapatos lá Tavam baratos, viu Na promoção Mais baratos Do que em outra loja Tipo Riachuelo René, etc E eu comprei essa camisa Daqui Que eu tava procurando Muito com essa estampa Não sou fã da banda Não sou mesmo Podem me julgar Mas eu acho a estampa linda Que tá super na moda agora 4,90 E tinha uma versão masculina Que se você quiser usar Como vestido Ela dá perfeitamente Se você tem a opção É ele usar como blusa Que é esse tamanho normal Feminino Ou comprar um tipo vestido A versão masculina E fazer aquele recorte Na moda agora Enfim Se joga E na Riachuelo Eu também comprei Essa bolsinha aqui Que é o estilo Mini bags Tá na moda agora Ela é bem mimosinha Bem pequenininha Mas tipo Cabe muita coisa Acho que ela tava de 120 Eu paguei 80 reais E vou usar sempre Vou usar muito E se acostumem com ela Nas fotos Porque vou repetir várias vezes E gente Agora a dica boa Dica baratinha Comprei 300 reais Em maquiagem Ou melhor Ganhei 300 reais Em maquiagem Baratinha E vai ter sorteio Pra vocês Mostrando tudo o que eu comprei E onde eu comprei também Como vocês podem ganhar Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo E compartilha esse vídeo Pra suas amigas Pra elas saberem Dicas de comprinhas baratinhas De roupa E de maquiagem Em breve Essa semana É só desse vídeo Um beijo Até o próximo E tchau